Música Oi gente, hoje o Maricá Info veio aqui no Cine Enfio, o cinema público de Maricá para mostrar como que é o funcionamento, desde a retirada dos bilhetes na bilheteria uma hora antes das sessões, até o momento de entrar no cinema, escolher o seu assento e assistir o filme Vamos lá? Para ter direito, basta comparecer na bilheteria uma hora antes das sessões públicas, que ocorrem aos fins de semana, escolher o seu assento e retirar o ingresso de forma gratuita Minutos antes da sessão iniciar, é só chegar ao local e ocupar o assento marcado no bilhete Lembre de colocar o celular no modo silencioso e bom filme Ana Clara, de 16 anos, falou um pouco de sua experiência ao frequentar o Cine Enfio Eu acho muito legal, eu já vim aqui muitas vezes, eu venho na sessão de 3 da tarde de sábado e eu vim ver uma sessão que era do Maricá Games, que era de CB Low, daquele jogo Low eu vim com uma amiga minha, aí eu já vim para ver Eduardo e Mônica, que é um filme muito legal, já vi, mas eu vim ver de novo O que você acha da estrutura, é legal? É muito legal e é muito limpo, tipo, você geralmente vê essas coisas municipais que são meio sujas, quebradas, mas tudo aqui em Maricá, quase tudo, é bem limpo e bem feito, sabe? Bem bonito, conservado Tá ok, obrigado, você quer deixar mais alguma observação, alguma adendo? Beijo mãe, te amo! A programação dos filmes que estarão em cartaz nos fins de semana é publicada sempre no nosso portal que você pode conferir acessando maricainfo.com ou pelo Instagram do Cine Enfio O cinema público Cine Enfio fica localizado na esquina da rua Alferes Gomes com a Domício da Gama no centro de Maricá